Se já não bastasse dar uma de ladrão, os vagabundos ainda dão uma de covardes, sempre. Isso porque teve que juntar três deles pra encarar e assaltar um trabalhador que não reagiu. O cara não reagiu, mesmo assim ele foi agredido, do mesmo jeito por esses animais e tem mais história. Eu vou deixar pro Lucas Moby lhe contar pra vocês, então faz o seguinte, vai que eu tô te vendo, Lucas. Pensei que não ia dar nada, que não ia dar nada. Você falou que não tava no assalto, mas a vítima te reconheceu. Como que a vítima me reconheceu? Oh, meu Deus do céu. Chama a vítima, então fala... Ai, ele me reconheceu, tem certeza? Tô emocionada, eu trabalho todos os dias, cara. Eu tava vindo, era do serviço, aquela hora que vocês me abordaram. Eles me abordaram perto de onde eu tava trabalhando, lá onde tá esse 10 lá. A vítima tá mentindo? Eu tava vindo pra casa, ela tá mentindo. Ela tá mentindo. O programa que chega junto e mostra tudo pra vocês tá aqui hoje na delegacia da cidade de Novo Gama, onde equipes do GPT conseguindo prender em flagrante dois homens aí acusados de ter cometido um assalto nessa madrugada. Os detalhes agora no seu Def Alerta. Era por volta das 5 horas da manhã. A vítima estava indo para o trabalho quando foi abordada por três elementos. Me derrubaram, né, com a barra de ferro. Fui lesado no braço e... Enfim, me derrubaram com o modo de tudo, pedindo dinheiro, pedindo celular. Me derrubaram, ameaçando a matar todo segundo, a todo momento, né. A vítima, então, não pensou duas vezes. Entregou tudo o que tinha. Inclusive, essa moto que ele tinha comprado há pouco mais de um mês. Ontem, inclusive, estava pagando a primeira parcela. Com a vítima, o GPT conseguiu as características dos indivíduos e começamos o patrulhamento ali na área do Boa Vista. Após localização das vítimas, ele indicou o local onde os elementos teriam entrado com o veículo. Imediatamente, equipes do GPT começaram a procurar os três suspeitos e também a moto. Localizaram ela dentro de um lote abandonado, que inclusive é de um dos suspeitos que foi preso. Começamos a fazer o patrulhamento e localizamos os dois elementos dos três que cometeram o roubo. Sendo um maior, com 19 anos, já tem uma passagem por o porte. E o menor que a gente está averiguando se tem passagem aqui no CIOPES. Fala, então, né? Na Tanael Santos Pereira. Qual idade? 19 anos, senhor. Como é que foi esse assalto aí? Senhor, não sei como é que foi. Como é que foi, não. Só sei que o menino chegou lá em casa buzinando, pediu a chave para guardar a moto no lote lá. Eu entreguei a chave, ele falou e guardou, senhor. A moto estava na tua casa? Não, estava num lote que é do meu pai, lote baldio. Quem é esse menino que deixou essa moto aí? Rapaz, é um colega meu. Você sai abrindo o portão assim para deixar qualquer... A chave pediu para ele, ele falou que ia me dar 200 reais, eu estava precisando. Aí eu peguei e deixei, eu pensei que não ia dar nada, que não ia dar nada. O Nathanael disse que quem roubou a moto foi o tal do Emerson Costa, vulgamente conhecido Bundinha aqui por eles, né? Já passou a característica para a gente. Inclusive, a gente já conseguiu uma foto. O Nathanael falou que realmente é ele que faz os roubos aqui na nossa área e mostramos para a vítima e a vítima falou que ele estava também no crime. DF Alerta, a verdade sem caô.